Música Fala exploradores, tudo bem com vocês? Eu sou o Cris. E eu sou o Felipe. Nós somos do canal Explorando com Cris e hoje nós estamos numa missão super especial, que é a primeira viagem intercontinental do canal. Nós já fomos para Buenos Aires, então já foi a primeira viagem internacional. Essa viagem a gente foi organizada assim, nos mínimos detalhes, ela foi assim realmente gestada. Com muito tempo de antecedência, muito planejamento, muitos mapas, muita organização. Muitas milhas. Então é isso gente, nós estamos saindo aqui do aeroporto de Congonhas, vamos até Viracopos porque o nosso voo sai de lá, né? Azul disponibiliza ônibus aqui de Congonhas Barra Funda, Shopping Tamboré e é só, eu não tenho certeza do shopping mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês e é isso, nós vamos sair às 11 daqui, vamos chegar lá. Meio dia e 30. Meio dia e 30. Isso. Nosso voo sai às 17h25. Teremos muitas coisas, inclusive a Business Class da Azul a Sala VIP da Azul vou mostrar tudo pra vocês e é um dia muito especial porque hoje faz 14 anos que nós fizemos o nosso primeiro voo com a Azul que foi nesse mesmo dia lá em 2009. O tempo passa, né gente? Então é isso, espero que vocês venham com a gente curtam, compartilhem salvem esses vídeos porque vai ter muitas dicas. É isso gente partiu Lisboa, então partiu! Gente, esse aqui é o saguão do aeroporto de Congonhas pra lá é o embarque e pra cá onde nós estamos indo agora é onde a gente vai pegar o ônibus da Azul. Então a gente tem que atravessar e ir até o desembarque e descer as escadas como se a gente fosse pegar os táxis do subsolo. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Ó gente, então aqui é o desembarque aqui em Congonhas aqui tem os táxis não sei se vai tá focando ali os táxis é que a iluminação tá péssima e aqui é a rampa a gente tem que descer essa rampa pra chegar lá no ônibus da Azul vamos lá? Gente, aqui é a rampa onde a gente desceu que eu falei pra vocês lá e aqui ó pra lá é onde ficam os ônibus com o ônibus da Azul nós vamos pra lá agora vamos lá? Ó gente, aqui é a saída do aeroporto tem alguns táxis aqui e Ubers que param lá atrás ó e aqui tem o Airport Bus Service que é bem famoso alguns Ubers param lá do outro lado e aqui ficam os ônibus da Latam da Azul da Gol eu vou mostrar pra vocês agora o nosso embarque com o destino ao aeroporto de Viracopos então já estamos devidamente acomodados no ônibus vai ser uma hora e meia de viagem é um ônibus bem de viagem normal mesmo intermunicipal e interestadual aqui do Brasil mas acho que só por uma hora e meia tá ótimo tá muito quente aqui dentro, né? tá bem quente mas é isso logo logo a gente vai tá lá em Viracopos e vou mostrar tudinho pra vocês eu vou mostrar pra vocês Fala exploradores, já chegamos, foi uma hora e meia cravada, a viagem foi super tranquila, é um pouco mais cansativo do que Guarulhos e Congonhas, um pouco mais, mas o aeroporto está lindo, vou mostrar para vocês daqui a pouco as imagens internas, porque a gente só conhecia o outro, o antigo, nós vamos há 14 anos atrás, está fazendo hoje, falei para vocês lá em Congonhas, por quê? Porque eu estou fazendo aniversário, estou de aniversário amanhã, fazendo 40 anos, 40 anos, e a gente veio comemorar com essa viagem e já conheci esse aeroporto que está a coisa mais linda do mundo, eu não esperava, acho que o aeroporto mais bonito que a gente já viu aqui, realmente é incrível, muito bonito. É que a gente só conhecia o antigo, porque lá em 2009 nós fizemos um voo com a Azul, que foram os primeiros voos da Azul, a companhia estava começando e já operava, lógico, eles começaram a operar aqui nesse terminal e era horror, eu vou deixar uma foto nossa, 14 anos atrás, mas é isso, nós vamos entrar agora, mostrar um pouquinho para vocês aqui de dentro e vamos para a sala VIP da Azul, porque a gente já está com fome, e esperar o nosso voo, vocês vão com a gente, vamos lá, partiu para Lisboa, gente? Então, partiu! Gente, aqui é o embarque internacional e aqui são os guichês, guichês internacional da Azul, e aqui é o embarque doméstico, desculpem, acho que tremeu a câmera, perdão, e aqui o embarque doméstico, ó, tá lá, lá o embarque doméstico, e aqui tem umas restaurantes e o Balcão do Azul. Então, gente, nós fomos tentar embarcar, só que não pode, embarcar não, a gente foi passar pela Polícia Federal e não pode ainda, porque eles só chegam a partir das 14 horas, horas, ou seja, temos uma hora e meia aqui ainda, ainda bem que a gente não veio mais cedo, porque nós atrasamos em casa, mas é isso, vamos tentar comer alguma coisa, porque nós estamos morrendo de fome, vamos morrer, numa graninha aí, mas é que a gente está com fome, que eu estava contando agora já para a sala VIP, mas é isso, tá? Daqui a pouco eu mostro mais para vocês. Como eu havia falado para vocês, aqui são os restaurantes, ó, tem Moose Cake, Living HNK, que eu não sei o que é isso, nunca tinha ouvido falar, e o... ah, o Nino Ponino, vou mostrar aqui para vocês. Pronto, comemos o nosso pão de queijo, esperamos, duas horas da tarde, vamos ver se a Polícia Federal já chegou, né, para trabalhar um pouco. Chegou a hora, vamos ver. Agora a gente vai tentar embarcar e a gente conta tudo para vocês, vamos lá? E a gente vai embarcar lá atrás, ó, onde diz Embarque Internacional. Lá, ó. Gente, acabamos de passar pela Polícia Federal, tudo certo. Super tranquilo, tipo, muito rápido. É, não incomodaram nada com as coisas que a gente está levando, porque eu achei que ia incomodar por causa dos líquidos, né, mas não, então levem sempre embalagens transparentes, com um saquinho que dê para vedar, até 100ml, cada frasco, 10 frascos, né, totalizando um litro. E é isso, agora a gente vai passar aqui no Dut Free, dar uma olhada nos perfumes e seguir para a sala VIP. Oba! Aqui está o Dut Free, Azul Lounge. Gente, o Felipe já está indo lá, porque ele já está louco de fome. Fizemos o nosso check-in aqui, lounge azul, e agora a gente vai entrar no lounge. Galera, aqui está a entrada. Aí tem esse loungezinho aqui, a propaganda do cartão do meu queridinho. Aqui tem um espaço, ó, de poltronas. E aqui o espaço Kids. Gente, aqui tem esses sofás. E logo atrás, esses sofás, tem aquela parte que a gente mais gosta, não é mesmo? Eu vou levar vocês agora ali no buffet. Aqui tem uma sopa. Aqui tem um nhoque de mandioca com... Ai, eu não consigo ler o que diz ali. Enfim, eu não peguei porque não me parece muito bom. Aí tem uns pãezinhos aqui. Pão de azeitona. Chabata com peito de peru e queijo branco. E aqui tem os salgadinhos folhados. Pão de queijo. Isso aqui é uma polenta com subuco. Aqui tinha, acho que um bolo que não tem mais. Tarta de limão, na verdade. Snacks. Sucos, gelo. Aqui são os copos. E tem Johnny Walker. E vários outros drinks aqui, ó. E, é lógico, a champanhe. Tem muito, muito lugar pra sentar, ó. Lá atrás, tem muito, muitas poltronas, sofás. E aqui, ó, tem esses negocinhos que dá pra várias pessoas sentarem, ó. E eu acho que mais tarde essa sala vai ficar lotada. Ó, gente, recentemente a Azul fez essa parceria com a Nespresso. E eles tem vários tipos de cafés, ó. Daqui a pouco chega a pessoa aqui e é só pedir. E tem um, uma ilha, ó. Pra não precisar ir lá do outro lado do, do salão. Pra se servir, ó. Gente, acabamos de sair da Sala da Azul. Eu amei a sala. Super confortável, grande. Assim, uma comida bem boa. Podia ter mais variedade? Podia. Mas tava incrível, assim. Venham. Tem acesso a quem é diamante. Eu acho que o cartão Platinum, eu não tenho certeza, mas eu vou deixar aqui embaixo. Priority Pass, Lounge Key, Viserport Companion. E quem tá viajando business, obviamente. Venham. E agora nós vamos embarcar no A330-900, com destino a Lisboa, na classe executiva da Azul. Vamos lá? O E é por aqui. Oi. Boa tarde, tudo bem? Quais os assentos que a gente lê? 5H. 5H, o segundo corredor à esquerda e o 4H também. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Gente, aqui é a Premium Economy. Premium Economy. E aqui nós vamos pegar à esquerda. Então, gente, essa aqui é a 5K. Esse é o meu assento pelas próximas 8 horas até Lisboa. gente, aqui ó, eu botei a minha mala aqui, minha bolsa, e aqui tem a necessaire, um fone noise canceling, e aqui tem uma manta e um travesseiro. Vou mostrar tudo pra vocês. Ó, gente, aqui tem o controle, os fones, aqueles cartões, propaganda do cartão. Excuse me, we'll be refilling our aircraft, please don't smoke or handle any items that may cause fires or sparks, thank you. E aqui a necessaire, que logo, logo eu vou mostrar pra vocês. Retomando, gente, aqui tem um espaço pra guardar coisas. Aqui você baixa esse descanso dos braços, pra ficar mais bem acomodado, pra poder entrar esse aí com mais tranquilidade. Aqui tem aquelas coisinhas pra vômito. Aqui as tomadas e USB. E é isso. Ah, aqui os controles, ó. A luz. A luzinha ali de dentro, ó. Aí aqui é o controle da poltrona. Já faz um barulhinho estranho. Aqui a gente pode ajustar pra frente ou pra trás, ó. Aqui a gente pode ajustar pra frente ou pra trás. Aqui ela deita de uma vez só. Aqui mede e aqui ela fica no modo de decolagem e aterrissagem. Tem esse cinto de segurança, que isso aqui arma um uma airbag caso o avião dê uma frenada muito rápida ou muito brusca, na verdade. Aqui tem a telinha. Telinha não, né, gente? Isso aqui é um baita monitor. Aqui A mesinha tá comendo. Boa tarde, que bom pra você a bordo do bordo. A mesinha vem bem pra cá, ó. Ah, muito bom. O que que acontece? Se você tá comendo e precisa ir ao banheiro, ó. Só bota aqui e sai por aqui. Facinho, né? Ó Aqui tem bom espaço bem grande e aqui é a janela. Gente, essa essa foi a poltrona. Nós estamos nos preparando pra decolar agora. Logo, logo a gente vai estar no ar. Esse lindo A330-900 NEO New Engines Option. Nós estamos muito felizes e vamos comemorar agora o aniversário do Felipe em altíssimo estilo e vamos trazer vocês com a gente. Não percam. Vai estar maravilhoso. E aí, Felipe? Como é que tá sendo comemorar os 40 na na business? Estou me sentindo speechless. Sem palavras. Estou chocado. Ó, gente. Já chegou o menu. O Claude tá fazendo o catering desses meses, ó. A entrada, a prato principal e as sobremesas. Aqui são os vinhos, ó. Open bar. E aqui tem o serviço rápido, o café da manhã e os acompanhamentos. Boa viagem. Girei. Ó, gente. Enquanto eles terminam de preparar a aeronave, vou mostrar um pouquinho aqui do entretenimento. Aqui tem as informações do voo. Olá. Aqui ele vai mostrar automaticamente o que o piloto vai fazer. A gente vai sair por aqui, mas aí, ó. Toca aqui, ó. Pleno voo. A gente pode editar aqui, ó. Onde a gente tá. De qual ângulo a gente quer ver, ó. Tá vendo? Claro, como o avião tá parado, então não dá pra ver nada ainda. E aqui tem séries e filmes. Todos os filmes. Nossa, eles têm muita coisa, ó. Gostei bastante da seleção de filmes. Então, business, ou uma first class. sem espumante. Não é business class, nem first, né? tchim, tchim. E até Lisboa, gente. Acompanha que esse voo vai tá, assim, ó. Incrível. Incrível. e... thing... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto